Vamos jantar a nossa ceia de Natal Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, meus amores E um Feliz Natal e um ano novo repleto de felicidade e saúde Eu dei tudo de bom para vocês Ela não pode mexer as orelhas Ela não pode mexer as orelhas, ela não perdeu a família ainda Olha meu Deus Ela não quer mexer as orelhas aqui Pois é, é por isso que eu não tenho que entrar com a gente Olha, eu como arroz não estou rindo, não vai ser rindo Eu não vou botar não, para me ensinar Ela só tem um alfão A berra escura até ela Olha só Aqui é lasanha Aqui é macarrão Cadê a copa? Está lá na geladeira, mas se botar aqui em cima da mesa, cai O peru está sequebrando, mas se mais está bem O arroz Arroz eu como lá em casa Olha o arranjinho que eu fiz, meu amor Tem aqui o cheiro verde no meio Fiz arroz com milho e cenoura E aqui é farofa de banana Vocês sabem que eu faço no Natal Todo ano eu faço Eu vou comer agora no macarrão meio né Perita sim Perita sim Vai comer no salão Eita, come Dê-lhe que você quer Vai comer agora Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Olha meu amor Olha o pão que eu fiz Eu vou comer Eu vou comer Vai comer Vai comer Pelo amor de Deus Vamo comer Tanto que a rabina esquerda Não vai comer O que eles comem Não vai comer Não vai comer Eita, come Matemar